Estamos de volta e ele continua lá, Vilela. É misterioso, hein? Fala uma coisa aí, você quer uma aula de podcast com o Vilela? Forte, deu pra ver que é forte. Você já tem um podcast na internet? Bolado, bolado. Já tem, olha lá, ele é forte, ó. O braço é fininho, o braço é fininho. Não, mas o joia dele é firme. Ah, sim, firme. Firme, é firme. Você gosta do podcast do Vilela? Eu acho que eu leio o Stronda, eu acho que eu leio o Stronda. Felipe Franco. Você gostou de trabalhar aqui? Olha aí. O que é isso, cara? Sinceridade, né? É um bom caminho pra fazer podcast. O que é isso? Vai tomar no seu rabo, hein, moleque? Vai tomar no seu rabo, hein, moleque? Ô, respeita aí, ó. Que legal. Ô, Vilela, antes de você ir lá dar dicas pro nosso podcaster secreto, fala pra mim. Podia dar essa dica. Qual foi a maior polêmica que já saiu do seu podcast? Polêmica? Cara, teve várias, né? Teve a sua lá com o Rafinha, que ele me ligou logo depois. Aí ele ligou? Ligou. Ficou puto. Ficou puto, cara. Ficou puto. Que doido. Ele vai a um monte de lugar, fala mal de todo mundo. Aí um dia que eu fui lá, falei duas histórias que aconteceu e ele ficou puto. Quem mais? Eita. Polêmica? Ah, cara. Teve do Evandro, mas aí não foi polêmica, né? Ah, do Evandro? Vocês estavam ao vivo? Como é que foi? Foi o seguinte, ele tava... Eu vou contar na ordem que aconteceu. Ele tava marcado pras oito. Aí ele atrasou, chegou tipo umas nove lá e a gente preocupado. Não, não, tô aqui. Aí vamos começar, vamos começar. E aí eu vi que ele tava meio lento pra responder as perguntas. E a gente conhece o Evandro, ele é mais acelerado e tal. Aí eu pedi pra derrubar a live e deletar a live. E aí mandei de Uber pra casa e tal. Falei, ah, não, depois a gente marca outro dia. E aí ele depois me explicou. Ele tava muito medicado. Ele tava tomando muito calmante e tal. Até agora tá... Tá internado, se cuidando. Eu encontrei o Evandro, foi no meu show, tem duas semanas atrás. Ah, então tá bem agora, você viu? Tá bem, fiquei feliz de ver o Evandro. Também fico muito feliz, cara. Ele tá bem. Evandro Santo, queremos você aqui, hein? Sabe disso, gosto muito de você. Tem que contar a história, cara. Ele é um cara que... A maior audiência da história do The Noite é ele. Sério? Foi a maior audiência. 8.2. Maior audiência da história do The Noite. Volta aqui, Evandro. Gosta de te ver bem. Fiquei feliz quando foi lá no meu show, vi que você tava bem. É, cara. Você tá lançando algum livro, alguma parada? Ano que vem eu lanço o meu livro. Como chama? Jokenpô. O que que é? É um esquema de jogos, né? Cada livro é um jogo, um passatempo e um personagem, um comediante, ele tá no meio desse jogo e ele tem... Mas é livro escrito ou desenhado? É livro escrito. Livro escrito. Quadrinho também eu lanço ano que vem. Legal. Vou voltar a fazer minhas coisas. Aí volta aí. Pô, foi dois anos, paradaço, né? É, cara. Deus me livre. Muito bem. Olha só, o nosso podcaster, se você não adivinhou ainda quem é, vamos lá. Já trabalhou aqui. Tem o nome de um galã de Hollywood que já ganhou um Oscar, esse galã. E gostou muito de trabalhar aqui. Ele mesmo revelou isso aqui apenas no gestual. Já sabe quem ele é? Posso mostrar? É o nosso grande amigo, Jamal! Jamal! Quanto tempo! Vamos relembrar o Jamal aqui no De Noite, nos seus tempos áureos. Vai lá. Jamal! É, é... Isso, é o nosso estagiário. Isso. Jamal! Caiu mais essa. Vai lá, pode tocar. Bárbara, quer casar comigo? Ah, Jamal, nem fudendo. Muito bem, o Jamal já está lá ansioso pra te entrevistar, Vilela. Vamos lá. Agora eu vou estar do outro lado, então, né? É, agora você vai ser entrevistado. Boa. Pode ir lá, vai lá. Então vamos lá. Boa, Jamal. Muito bem, Jamal. Já começa aí. Você está pra todo o Brasil, como chama o seu podcast? Microfonado Podcast. Por que tem esse nome? Porque o microfone fica no seu rabo. Nossa! Gostei, gostei! Olha, estou ansioso pra ir lá dar uma entrevista pra você. Pode convidar que você vai ver que eu vou. Então, isso que eu queria falar, você já começou errado, Jamal. Não pode tratar mal o convidado, entendeu? É verdade. Você tem que tratar ele bem. O cara veio até o seu estúdio, até a sua casa, então você tem que deixar ele o mais à vontade possível, ele se sentir como se estivesse mesmo na casa dele, num divã que ele pode falar o que ele está afim de falar, entendeu? Tá certo, então. Vamos começar, então. Começando aqui mais um microfone do podcast, diretamente do estúdio do De Noite. Estou com ele aqui, Rogério Vilela. Obrigado pelo convite. Pô, eu estou muito feliz de estar aqui, cara. Lá, lá, lá. Tem uma cerveja, mas hoje aqui é água, porque nós estamos trabalhando. Tranquilo, tá bom. A gente bebe. Eu acho que é legal você deixar também bebida alcoólica, que tem gente que gosta de beber. O Richard Rasmussen ficou bêbado lá. Sim, eu já vou anotar essa dica. Tá bom. Então vamos começar, então, cara. Quanto tempo você está na comédia? Você está nessa brincadeira de fazer stand-up aí? Olha, na comédia eu estou há bastante tempo. Fazendo stand-up desde 2009, mas antes eu já fazia Mundo Canibal, que era site de animações, fazia tira para Folha, trabalhei em Manaus, num jornal, fazia tira também. Então trabalhar com humor, eu trabalho há bastante tempo. Agora, desde 2009, que é com stand-up. Legal, cara. E, bom, o microfone do podcast, abre a gente todos os assuntos, mas o foco é música, né? E você dirigiu o clipe dos Titãs, Cegos do Castelo. Como foi essa história aí? Cara, foi maravilhoso. Até estou tentando levar o Nuno lá, porque a música é dele, né? Do Nuno Reis. Não sabia dessa não. E a gente, né? A fábrica de quadrinhos, a gente fazia quadrinhos para os Estados Unidos. E aí o pessoal procurou a gente para trazer aquela linguagem de história em quadrinhos, eles estavam comemorando, se eu não me engano, 15 anos de Titãs. Na época do acústico, né? Do acústico, exatamente. E aí era uma música que eles queriam trabalhar do acústico e queriam fazer essa comemoração de 15 anos em Desenho Animado. Só que a gente nunca tinha feito Desenho Animado, a gente só tinha feito História em Quadrinhos. Os caras falaram, vocês têm experiência em Desenho Animado? O que você responderia? Eu falei, claro que sim. E aí a gente fez e foi uma loucura. Em um mês a gente fez 5 minutos de animação. Olha, eu não sabia disso aí não, hein? É. Não sabia disso aí não, boa pergunta, hein? O clipe é muito bom. Isso foi bom, mostra o que você pesquisou, entendeu? É, pesquisa muito importante. Porque tem podcast que não pesquisa, é um estilo do podcast de deixar rolar, mas o meu podcast eu pesquiso muito pelos convidados para ter assuntos, para conseguir achar coisas que outros podcasts não acharam e ter várias oportunidades. Eu achei que o requisito era só fumar. Legal. E bom, você fez parte do mundo canibal, né? Lembro na época de escola, a Havaianas de Pau bombou. Está me chamando de velho, então. É, entre linhas, nas entre linhas. Mas é. Você fez parte dessa ideia, desse primeiro, um dos primeiros virais, o primeiro meme, né? Acho que foi um dos primeiros virais, né? A gente recebia a Havaianas de Pau pelo e-mail. Foi eu e os piologos, a gente criou isso daí, entre final dos anos 90, né? Para 2000. E ficou até um tempo atrás, a gente terminou faz pouco tempo. Eles continuam ainda fazendo animação, e eu quero voltar a fazer animação também, mas nunca mais fiz. O custo dele é mais agradável. Então é isso, esse foi mais uma edição do microfone do podcast especial, aqui no The Noite. Eu convido você para ir lá, para a gente poder ter um papo mais longo mesmo. Obrigado pelas dicas. E quem quiser acessar o meu podcast, acessa lá no YouTube, microfone do podcast, confere um VTzinho especial aí, uns trechos. O chão do VTzinho especial é muito louco. Aí, ó. O chão do VTzinho especial é muito louco. Aí, ó. O convidado de hoje, ele já esteve nesse canal, até vou colocar aqui no card, ele indicou uns discos logo no começo da pandemia. Ele é músico, compositor, ex-vindido da MTV, senhoras e senhores, Chuck Eppolito. Eu sou síndico também. Síndico também. E modelo de R&B em vídeo. Isso, isso. Olha, passou até o VT no final. Você viu, cara? O que você achou do podcast dele? Cara, o visual, já começou que o visual é diferente do tradicional. Já achei isso legal, hein? Original. Muito legal. Mas o estúdio ali é o estúdio do Diogo Portugal? Isso, é. Dá um abraço pra ele, inclusive. É um cara muito gente boa, Diogo Portugal. É pergunte o cara? É pergunte o cara? É, isso aí é o melhor no comentário. Não, o Diogo é um cara muito gente boa, ele tá dando maior força. E o pessoal do estúdio lá, que também trabalha com ele, que é o Paulo e o André, pessoas muito dedicadas, que ajudam bastante lá. O que você achou dele entrevistando? Sócio investidor do mundo. Acho legal, cara. Eu senti que ele tava um pouco nervoso, e faz parte. O menos é você relaxar. Como é que faz pra relaxar? Como você faz pra relaxar quando você tá nervoso? É estudar muito o convidado. Ah, a gente deixa relaxar. Se você conhece muito o convidado, e eu gosto de assistir também alguma entrevista, alguma coisa da pessoa falando, porque eu sei o encadeamento das palavras. Eu sei se a pessoa é mais agitada, se a pessoa é mais lenta pra falar, e aí você já se acostuma. Porque se você espera, quando começa o podcast, pra escutar outra pessoa, pode ser que você não entre no mesmo ritmo que ele. Então, vai o Danilo, eu já conheço ele, é fácil, mas vai um jogador de futebol, você tem que saber se o cara vai responder curto, se o cara responde longo, para você estar preparado. Mas estudar o convidado, como você fez. Ele estudou. Essa é uma dica, outra dica eu vou te dar. Esteja pouco se fodendo. Você acha que eu ouço as músicas de quem vem aqui? Eu, às vezes, nem sei. Às vezes tem dez pessoas no meu sofá, eu fico, você, e você tem a camisa azul. Vamos por aí. Você acha que eu leio o livro dos caras? Eu sei disso. Você acha que eu leio o livro dos... Ou você acha que eu estou lendo isso aqui, ó? Não! Aqui, ó! É verdade, você até falou que o pai do Diogo Nogueira estava vivo. Cala a boca! Muito bem, ô, Vilela, quem quiser aí ver o... Como é que faz? Está lá no YouTube, Inteligência Limitada, e o meu Instagram é arroba Vilela só. E aí, sei lá, no Instagram do Vilela, você vai ver os shows, você vai ver onde ele está, você vai ver os convidados. Você acha que esse monte de podcast atrapalha a audiência do seu? Ou ajuda? Cara, eu acho que ajuda, mas eu fico um pouco preocupado com as pessoas que estão entrando, achando que vai ganhar dinheiro ou notoriedade rápido. E é uma coisa que você tem que gostar de fazer, porque hoje em dia... Deus que oferece o dinheiro! Só dinheiro! Boa, boa, boa. Não, mas eu estou falando de podcast, eu não estou falando de mendicância virtual. que eu entro lá, na boa, você é o primeiro mendigo gordo do Brasil. Eu entro lá, você está toda hora pedindo dinheiro, pedindo dinheiro. Você tem que fazer sucesso! Cala a boca, eu estou falando com quem quer fazer um trabalho sério. O programa do Diguinho é ótimo. Olha lá, olha lá o balão. Saudades do Diguinho. Está com saudade do Diguinho? Saudades do Diguinho. Chama o Diguinho para ir no seu podcast. Está convidado, Diguinho, e você também, cara. Mas eu não entendo de música. Não, mas acho que me falta um grito. O seu é voltado para a música. Nichado é bom, cara. Nichado é bom? Como tem tanto podcast, os nichados são os que vão fazer sucesso. Você acha que essa é a onda? Ele está indo bem. É o segredo. Mas mesmo assim, você está convidado a ir lá. Boa, Danilão. Eu vou lá. Aí sim. Eu vou só se o Diguinho, o Murilo, o Léo, e a Juliana, o Roger, o Bacalhau, o Klein e o Mingau, for todo mundo junto. Ficou, vai no estúdio nós, cara. Por isso que eu estou falando, porque eu sei que não cabe. É pequeno lá. Mas aí, valeu, Jamal. Chama o pessoal aí para ver o seu podcast aí, qual que é? Então, gente, é Microfonado Podcast no YouTube. No Instagram é canal__microfonado. Meu Twitter é arrobaandrexta, André, C-S-T-A. E é isso lá.